Doutréa irá apresentar a lenda da Iara. Essa vez, o taní da índia guerrilha. Seu nome é Iara. Para ser muito bonita, os irmãos de Iara tinham muito ciúmes. O pajé chega para conversar com Iara e diz que ela ficará responsável pela tribo quando morrer. Ela aceita e vai dormir. Os irmãos de Iara, com muitos ciúmes, armam um plano para matar Iara. Quando chegam bem perto dela, são todos de surpresa e a Iara mata os irmãos. Com muito medo do que aconteceu, Iara pode ir para a floresta e se esconde com muito medo do seu pai. Quando o pajé chega, vai ver o que aconteceu e não acredita que seus filhos morreram. E vai atrás de Iara. O pajé encontra em Iara, pega pelo braço e a joga dentro do rio e vai embora. Como já estava acontecendo, começam a surgir as estrelas e uma lua linda em brilhante surge linda do rio. A lua joga um petiço na Iara e vira uma linda sereia. Os peixes ajudam a Iara a sair do rio e começam a cantar e arrumar os cabelos, levando o seu espelho. Dois pescadores se aproximam. O braço ali é o braço que está cantando. O pescador água aberto foge, mas fica cego. O pescador calante é pegou por Iara e prende no futebol do rio. Água aberto, que pede ajuda para o seu jé, pois está cego. O pajé ocura, uma passão milagrosa. O pescador, então, vai embora. Desde então, as pessoas não saem de casa quando anoitece, com muito medo da Iara. Diz a leita que a Iara continua assombrando as pessoas à noite, enfim. Boa noite!